Ei amigos, daqui quem me fala é o Horizon e desta vez pessoal estou aqui só no inicio do vídeo para vos avisar que isto é só um teste tá pessoal, eu neste teste não me estava a esforçar assim muito, estava só mesmo para ver qual é a vossa reação entre aspas, se acham que eu canto bem, se não acham, isto é só um teste tá pessoal, eu não me esforcei muito caso vocês comecem a perguntar, ii canto das balas aqui, não, é só mesmo um teste tá pessoal, portanto é, espero que gostem. It's a beautiful day outside, birds are singing, flowers are blooming, on days like this kids like you should be burning and hell. Turn around kids, it be a crime, if I have to go back on a promise that I made for you, so don't step over that line, or else friend you gonna have a bad time, but kids like you don't play by the rules, and guys like me eating easy to be blamed for fools, so let's go let the room get chillin. Let's go, Dr. Brother Killer Go ahead and try to hit me if you're able Cause if we could have the mercies of the table I can't tell the rules if I'm trying But I think you're just men who keep dying You're not gonna win, we'll be here together Fighting in the Judgement Hall forever Now you just said it time might beat ya But the lowest fear I'm back here to meet ya I know you made Ho 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL